Paulo, ó Paulão, Paulão, Paulo Birth, Paulo Nascimento, boa noite Cassiano e amigos barra amigas do canal, não só gentil e carinhoso como inclusivo, boa noite Paulão, poderia falar sobre Raizen, tenho em carteira, vendi um pouco hoje, pretendo liquidar a posição, vamos lá, Raizen tem uma análise mais recente do canal, do IPO, primeiro trimestre de 2021, a operação roda bem, para mim a questão não é a operação, para mim a questão ali com, diga de passagem, vale a pena ver o IPO da Jales Machado também, onde eu falo sobre isso, a questão não é a operação em si, a questão é o setor de açúcar e etanol, de cana de açúcar ali, por quê? Usinagem, por quê? Porque o setor como um todo é muito vinculado a uma cacetada de commodity, e aí eu tenho uma previsibilidade muito pequena de para onde vão aqueles preços, de como elas vão interagir, certo? Eu tenho, por exemplo, para citar alguns pontos aqui, ingerência do governo com relação a combustível, influencia diretamente o setor de etanol, certo? Se ele começar a baixar aquele preço daquele combustível na marra, aquilo ali vai afetar diretamente o setor de etanol. Relação internacional e exportação, barra importação e produção nacional de etanol de milho. Nesse momento, milho super inflacionado, mas é nesse momento, não sei como é que vai afetar aquilo ali com o tempo. Preço de petróleo afeta aquilo ali o tempo todo. Açúcar, a cotação açúcar versus etanol, certo? E açúcar tem toda uma questão que a Índia, que é um país produtor considerável, usa o açúcar, acaba usando o açúcar como uma forma de fazer política social. Então, eu tenho toda uma nação que usa aquilo ali como política social, o que acaba afetando de forma, deturpa o preço natural que deveria ter o açúcar. E aí, pô, Cassiano, mas está indo bem, eu entendo, certo? Mas assim, eu não gosto de estar exposto a uma cacetada de commodities, a um ativo que é dependente de uma cacetada de commodities, barra geopolítica, barra influência governamental, onde grande parte das coisas são ou imprevisíveis ou exógenas e dadas por uma questão que eu não consigo prever, porque é discricionária. Eu não sei o que vai levar a China a aumentar aquele apoio ao açúcar ou reduzir. Eu não sei o que o Bolsonaro vai pensar com relação ao apoio político ou não e como é que ele vai atuar com o ICMS, com a Petrobras e por aí vai, certo? Então, assim, grande parte da operação depende de coisas que são dadas por outros fatores que eu tenho zero de controle e capacidade de previsão. Porque eu entendo, OceanPact, por exemplo, eu não tenho controle sobre os ativos, sobre o que afeta a operação, mas eu tenho uma capacidade de previsibilidade considerável do que vai acontecer, certo? Considerável, eu quero dizer assim, eu consigo ver a distribuição probabilística das coisas que podem acontecer, sejam elas piores, melhores ou mais básicas e naturais, tá? Ali eu tenho zero. Essa parte me faz ver muito mais como eu vou comprar e vou rezar do que propriamente um investimento, certo? Então, assim, teria algum momento, porque essa é a próxima pergunta que vem geralmente na cabeça, teria algum momento em que você investiria nesse objetivo? Sim. Então, assim, momentos mais calmos, onde eu tenho algum nível de redução na volatilidade de commodities, show de bola, porque daí trata-se muito mais a operação em si com alguma oscilação de commodities do que propriamente da resposta que a operação consegue dar para a oscilação agressiva dos negócios. Fora isso, ainda tem clima ali, que eu esqueci de citar, tá? E a gente teve problemas com frio nesse inverno, que acabou detonando um pedaço de sapo, não sei se a dela especificamente, mas a gente teve problema, né? Porque rende menos quando está muito frio, uma vibe assim com cana-de-açúcar, tá? Então, assim, eu não gosto da ideia de ficar refém de fatores que são completamente exógenos, muitas vezes decididos de forma discricionária e sem qualquer tipo de lógica racional, e ainda assim, muitas vezes completamente imprevisíveis, certo? Se eu tivesse perguntando para qualquer um aqui, se alguém achava que, sei lá, seis meses atrás que o petróleo ia bater 130 dólares, ninguém ia falar, imagino eu que ninguém ia falar que o petróleo ia bater 130 dólares. Ou se falasse, não ia falar por fundamentação, ia falar por chute, porque não tinha qualquer tipo de sinal de que isso podia acontecer, certo? Então, assim, a mesma coisa na situação da pandemia, que foi o futuro foi para um preço negativo, certo? É outra coisa que não dá para chutar. Olha o nível do range, olha o nível da distância entre essas duas coisas e olha como aquilo ali afeta o setor ali super alculeiro, tá? Então, essa parte me incomoda no setor como um todo, incluindo operações como SLC Agrícola e por aí vai. Por quê? Porque também é dependente de outras commodities que também têm preço definido exógenamente. Todas são exógenas, mas assim, eu acho que vocês entenderam, né? Tipo assim, depende de coisas que eu não controlo e não consigo prever, tá? Então, basicamente isso, eu acho que a saída não seria uma má ideia, tá? Não porque vai ser negativo, mas porque eu acho que você fica muito refém de coisas com pouca previsibilidade e zero de controle. E aí E aí E aí E aí